Toda a terra se encherá Tanta glória se encherá Todos os povos ouvirão Sobre a graça e o perdão Os joelhos se dobrarão Adorando ao reino dos reis E toda a lembra confessará Que Cristo reina e vivo está Por isso ensina-nos como viver Teu reino aqui na terra E guia-nos pra ser a expressão do teu amor Com puros lábios ficará a paz e a união E a uma terra Pois o amor venceu O amor venceu Se o amor venceu O amor venceu Toda a terra se encherá 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 Sobre a graça e o perdão Os joelhos se dobrarão Adorando ao reino dos reis Que toda a língua confessará Que Cristo reina e vivo está Por isso ensina-nos como viver Teu reino aqui na terra E guia-nos pra ser a expressão do teu amor Com puros lábios ficará a paz e a união E a terra se encherá O amor venceu O amor venceu Se o amor venceu Por nós Cristo reino está Cristo reino está Cristo reino está E tu sempre dará Cristo reino está Cristo reino está Cristo reino está Cristo reino está E tu sempre dará Cristo reino está 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 E tu sempre dará Cristo reino está Ensina-nos como viver Teu reino aqui na terra Envia-nos pra ser a expressão do teu amor Com puros lábios, declarar a paz E não, não há guerra Pois o amor venceu O amor venceu Se o amor venceu O amor venceu O amor venceu